Taz, por que o ministro Nunes Marques vem esbarrando há tanto tempo essa discussão no Supremo? Porque é uma coisa difícil da gente entender. Vocês entenderam o que ele falou? Porque ele usa palavras muito... É, uma linguagem marciana. Marciana. É uma linguagem que, no fundo, o resumo do que eu entendi, pessoal, é o seguinte, revisão da vida toda. Finalmente, temos um bom nome. Eu quero uma revisão da vida toda, vocês não querem? Eu quero. Nós que pagamos, eu, no meu caso, paguei, enfim, em cargos trabalhistas, em diferentes situações, eu já peguei essa fase, enfim, que a gente é terceirizado, trabalha em várias empresas, não sei o quê. Se fizer uma revisão da vida toda, para mim, vai ser bom. Agora, vai ser bom para o Brasil? O resumo do que o ministro, o nobre ministro, falou ali, é que são 46 bi em 10 anos. A conta é simples, 4,6 por ano. É uma grana. Sai de onde? Sai do dinheiro produzido por todos nós, que vai deixar de ir para investimentos. Nós estamos vivendo um momento de grande escassez, de tudo. Eu vi que até o auxílio emergencial agora está com problema de sistema, inclusive, mas é fragilidade isso. Então, tem muita coisa que precisa ser feita com gente que precisa arrumar emprego, que precisa se recolocar no trabalho e o pessoal está pensando numa revisão da vida toda. Gente que está muito bem, ar-condicionado, funcionando, todos os ternos e extras que eles merecem, inclusive, os juízes merecem mesmo esse conforto. Não é a hora disso, né? Agora, para onde é para o aposentado que se beneficiaria dessa medida, não é injusto ter contribuído e não receber por isso? É, esse é sempre o perfil da sociedade contemporânea complexa, ambígua, ambivalente. Porque, assim, é evidente que no Brasil a conta sempre estoura do lado mais fraco. Não é só no Brasil, estou sendo injusto. É que como a sociedade brasileira e o Estado brasileiro é complicado e frágil, então tem uma tendência a estourar sempre do lado mais frágil. Então, é evidente que a gente pensa num gasto como esse, gigantesco, está falando de furo no teto, né? O país completamente descapitalizado, Bolsonaro estourou todo o teto gastando dinheiro para tentar ser eleito, né? Acho que é por isso que ele está tão deprimido, gastou tanto dinheiro e não conseguiu ser eleito, mas, assim, desse ponto de vista do aposentado pobre que contribuiu, que ganhou a porcaria, porque o cálculo da aposentadoria é uma coisa que só marciano sabe fazer, né? Você para para conversar com um contador especialista, tem um dado momento que você tem que pedir a ele misericórdia. Fala português, porque eu não estou entendendo mais nada do que você está falando, né? Então, desse ponto de vista, sem dúvida nenhuma, que a corda sempre estoura do lado frágil. É claro que você tem funcionários, inclusive o judiciário que custa muito caro, que não está precisando disso de forma tão gritante como os mais pobres, né? Claro. Claro.